Música Adelina, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração e é o que eu acredito Isso Quem tá te dando esse presente com muito carinho é a Cátia, a Renata, o Wagner, a Luciene, o Alisson, o Sérgio, a Jaqueline, o Cláudio o Juan, o Leonardo, a Malu, a Alice, o Felipe, o Vinicius toda a sua família e eu tenho certeza absoluta que se nós não estivéssemos passando por esse processo tão complicado no planeta que é essa pandemia eu tenho certeza que estaria todo mundo aqui te dando milhares de abraços, milhares de beijos seu apartamento lotado e todo mundo fazendo uma linda festa pra você mas eu sempre falo que o mais importante que as pessoas, o maior presente que as pessoas podem dar pra gente chama-se tempo e a sua família se dedicou esse tempo deles pra te dar esse presente porque mesmo com todo esse processo de pandemia que tá acontecendo no planeta eles não queriam deixar passar em branco o dia do seu aniversário eu sempre falo que não é a quantidade de pessoas mas principalmente o amor que as pessoas têm pela gente às vezes a gente faz uma festa gigante e vai convidado que você não sabe nem o nome a gente tá aqui fazendo essa festa pra você você recebendo essa homenagem sozinha mas tenha certeza eu tenho certeza absoluta que o seu coração deve estar cheio e transbordando de alegria porque toda a sua família está extremamente ansiosa todos estão ansiosos pra que essa data realmente chegasse porque em nenhum momento eles deixaram de de não não homenagear você e mesmo com todo esse processo dessa pandemia que a gente tá vivendo no planeta eles resolveram te dar esse presente de uma forma segura e eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui eu acho que você, minha amiga tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida que é a força da palavra família na sua vida por isso parabéns por ser tão amada merecedora dessa homenagem eu acho que ter um aniversário de 70 anos minha amiga vai ser um aniversário inesquecível porque quando você tiver 80 e 90 anos você vai lembrar assim caramba lembra quando eu tinha 70 anos que o meu aniversário teve uma pandemia não é? a gente tá escrevendo a história do mundo então são datas que a gente nunca vai esquecer é muito louco isso tô muito feliz e muito honrado de estar aqui parabéns por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem e minha amiga receba essa mensagem com muito amor com muito carinho porque ela é pra você de toda a sua família hoje a nossa família está em festa mais um ano se completa para você mais um ano da tua ternura do teu carinho da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras e mesmo assim você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer muitas vezes observa suas preocupações com a saúde deste com os problemas daquele nunca jamais nos prive da sua presença da tua companhia e saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem que haja muita prosperidade em sua vida e que todos os seus sonhos sejam realizados te amamos muito feliz aniversário para você minha amiga com muito amor com muito carinho eu sempre falo Adelina que as coisas mais importantes na vida da gente elas não estão atreladas a dinheiro e alguns momentos eles são realmente feitos para serem eternizados e eu acho que esse é um deles e essa canção é para você eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor o que não há nada pra comparar para poder me explicar como é grande o meu amor o meu amor o meu amor da forma como eu gostaria de receber e tem muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim meu Deus que mico Deus me livre receber um negócio desse e eu sempre falo homens e mulheres que pensam dessa forma jamais vão ter o privilégio de receber uma loucura de amor porque esse tipo de pessoa não está aberto ao amor porque qualquer demonstração de carinho amor e afeto a gente tem que receber de braços abertos e não de braços cruzados eu sempre falo você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai pergunta pro filho que não pode receber esse abraço quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe de uma avó de um avô pergunte pro filho e pro neto que não pode receber esse abraço e uma coisa que eu achei muito louca minha amiga com esse coronavírus é que ele nos mostra que quanto vale o valor de um aperto de mão quanto vale o valor de um abraço quanto vale você ficar em família quantas e quantas pessoas às vezes não conversava com o filho não conversava com a mãe não conversava com o pai e falava assim eu não tenho tempo e hoje as pessoas tem esse tempo e é como se se viesse isso pra fazer a gente pensar um pouquinho né a gente está passando um perrengue até por causa da economia do planeta mas a gente está fazendo uma coisa que talvez muita gente não fez há muito tempo que é ficar em família não é verdade e você não tem noção do carinho do respeito e do amor que a tua família tem por você eu geralmente quando passo loucura de amor Adelina eu peço pra galera ficar juntinho pra todo mundo se reunir mas em época de pandemia cada um tem que manter uma certa distância o pessoal está aqui na janela vendo você e eu tenho algumas mensagens pra você eu queria que você ouvisse eu acho que talvez você reconheça coisão Adelina parabéns muita saúde muita prosperidade longevidade muito sucesso sempre viu tudo de melhor pra senhora amo a senhora um grande beijo sem mais minha amiga sem mais mensagem sem mais parabéns feliz aniversário que a senhora tenha muitas bênçãos muita saúde tudo de bom continue sendo aí maravilhosa essa mulher forte guerreira batalhadora uma pena a gente não estar junto não poder te dar um beijo um abraço mas logo logo estaremos todos reunidos te amo muito que venha aí muito mais do que 70 anos que venham mais 70 com bastante saúde energia e se cuida bastante viu te amo muito oi vovó tudo bem feliz aniversário feliz 70 anos tomara que seja essa vovó melhor de todas beijão te amo muito tchau oi vovó tudo bem feliz 70 anos muito obrigada por essa vovó muito bonita muito guerreira muito forte um beijão te amo tchau ai que coisa fofa eu acho que tem mais parabéns beijos ai é muito legal oi mãe parabéns pelo seu aniversário que Deus proteja e guarde te abençoe sempre dê bastante saúde pra toda sua vida desculpa eu ser assim geniosa que eu sou sincera mesmo não gosto de enrolação um beijo mãe fica com Deus te amo muito viu oi vovó feliz aniversário muita paz muita saúde felicidade um beijão te amo muito ai que legal deixa eu ver se tem mais oi mãe nesse dia tão especial onde não podemos estar todos juntos não podemos estar presente fisicamente mas estamos bem juntinhas viu estamos unidas no nosso coração no nosso pensamento por isso enviamos esse som saiba que aprendi muito com você você é uma mulher guerreira um exemplo pra muitos mas pra muitos mesmo mãe eu te amo muito jamais se esqueça isso meu aniversário meus parabéns muita saúde de que Deus sempre ilumine o seu caminho viu um beijo e abraço parabéns vó eu estou com muita saudade queria você aqui em casa e eu te amo muito e Deus te abençoe para sempre ah que coisa mais fofa será que tem mais parabéns parabéns vó tudo de bom mas as felicidades Deus abençoe parabéns mãe tudo de bom Deus abençoe beijo amamos você eu sempre falo que eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente elas não estão atreladas a dinheiro como eu te falei e eu vou te contar um pouquinho dessa história dessa homenagem pra você a sua família queria fazer esse presente pra você e se não me engano você está no 11º andar né e eu falei olha a gente parando o carro na frente do prédio o som não vai ficar tão bom porque é muito alto é no outro né eu falei não vai ficar bom então o que a gente pode fazer é fazer um trabalho seguro pra ela ela desce fica sozinha né as pessoas os familiares do lado caso venha mais algumas pessoas pra ficar do lado pra fazer realmente um trabalho seguro pra você realmente se sentir protegida porque eu fico imaginando o quanto a sua família queria estar aqui e o quanto a sua família deve estar ansiosa pra ver esse vídeo e imaginar um abraço um carinho um beijo então minha amiga parabéns de verdade por você ser tão amada merecedora dessa homenagem por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família amor amizade eu tenho certeza que esse presente que você está recebendo é um presente que vai ficar inesquecível na sua vida tem muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor como eu te falei minha amiga a pessoa fala assim ai meu Deus isso é muito brega isso é muito cafona essas pessoas geralmente quando pensam isso talvez não tenha uma família tão unida quanto a sua porque esse tipo de homenagem a família que recebe geralmente come na mesa não é um que come na sala o outro no quarto e o outro no banheiro e onde vai, sei lá as pessoas se reúnem na mesa as pessoas falam de amor e recebem o amor com amor essa é a diferença esse é um presente que vai ficar pra sempre no seu coração e na memória de todos e minha amiga essa aqui ó é só pra você e da felicidade parabéns a você a casa querida e da felicidade para o passado e verá para o passado e verá a casa querida e da felicidade Pra você, minha amiga, com muito amor, com muito carinho, é muito legal você ver a galera do prédio aqui, todo mundo olhando pra você, dedicando um pouquinho do tempo de vocês, dessa galera, pra prestigiar você. Uma salva de palmas pra ela aí, pessoal! A galera lá, ó. Dá tchauzinho aí, pessoal! E lá também, olha lá, ó. No outro lado. Olha que legal. E aqui também. Tudo isso pra você. E aqui também, olha lá, ó. E aqui também, olha lá, ó. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E é claro que eu vou encerrar essa homenagem pedindo pra vocês darem o cotubelinho do amor aqui pra nossa homenageada. Parabéns, vamos lá! E pra encerrar essa homenagem, uma salva de palmas pra Adelina! E é isso aí, pessoal. Mais uma loucura de amor aqui na Zona Norte de São Paulo, pra celebrar o aniversário dos 70 anos da Adelina. E foi a forma que a família encontrou pra, de alguma forma, estar presente nesse dia mais especial. Missão dada, missão cumprida. Até o próximo vídeo. Valeu! Se cuidem, fiquem em casa.